Que barulho? Esse é o barulho de... Isso! Levanta, porque nós vamos aplaudir no palco do Festa Sertaneja esta grande dupla da música sertaneja meus amigos, meus irmãos César e Paulinho, vem pra cá, César e Paulinho! Fiquei sabendo que os velhos desses lados são bonitos, bem dotados Que se melhorar a estrada é o pior que é Que dão em cima de casada, de solteira, de rega, de cabeceira E nem precisa de viagem E é verdade, esse senhor Quem me contou foi um pescador Vocês! E é verdade Quem me contou foi um pescador Chique do Urquim Diz que as mocinhas dessa terra hospitaleira São muito trabalheiras São prendadas de verdade Que guardam tudo pra depois do casamento Dão de tudo em pensamento Mas não perde a visita Epa! E é verdade Esse senhor Quem me contou foi um pescador Você! E é verdade Quem me contou foi um pescador Quem me contou foi um pescador O que você quer dizer Cande um barulho pro César e Paulinho! Hã! O que eu quero dizer Fiquei sabendo que essa rapaziada Tá bonita, tá sarada Que é pra não passar vergonha Mas que depois da meia-noite Madrigada Vira tudo uma dorada Chegue muito e bode a flor E é verdade É sim, senhor Quem me contou foi um pescador E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador O nosso povo vive cheio de esperança Nunca perde a confiança Tá nadando no dinheiro Diz que é verdade Diz mentir, não adianta As ruias são tudo santo E os homens não são do danheiro E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade Quem me contou Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador Só vocês E é verdade É sim, senhor Quem me contou Foi um pescador Foi um pescador César e Paulinho César e Paulinho Hoje eu tô com 30 anos de idade Eu tô com 30 Só as linguarutas Por que vocês tão rindo É Ah, é 35 Verdade Eu confundi É Mas alguns anos atrás Eu assisti a César e Paulinho Apresentado pelo Marcelo Costa Nosso grande amigo Marcelo Costa Aliás, a produção Falei com o Marcelo Costa Ele chegou Esta semana De Da Grécia E já combinei com ele Pra ele poder vir fazer aqui O programa com a gente Ele vai apresentar o programa Junto comigo Marcelo Costa Parabéns Vamos aplaudir o Marcelo Costa O nosso mestre Pode fechar com ele Liga pra ele amanhã E diga que tá tudo certo E eu assisti O Brasil assistiu Muitas vezes Aqui no palco Do Festa Sertaneja Com o Marcelo Costa César e Paulinho A Thaíra e Alexandre E tantos outros Da Música Sertaneja Agora é um prazer imenso Recebê-los aqui Primeiro porque somos irmãos Somos amigos De longas datas De outras televisões E aqui A cada Sexta-feira Que nos encontramos Na TV Gazeta A gente sempre quer Trazer de volta Todos aqueles Que passaram por aqui Alguma vez Aqui a gente cantou Já no programa Do Aristide Júnior Aristide Júnior Carlos Aguiar Carlos Aguiar Há muito tempo Vocês são mais antigos Do que eu pensava Então na verdade A gente não é do tempo Da Águia Mas ganhou o pé no barro É né Nós lançamos Nós lançamos aqui Nesse palco A Música Noite Maravilhosa Exatamente Em 1981 Eu não tinha nascido ainda Não tinha nascido ainda Eu nasci em 82 Olha só Tá vendo Um ano depois Que eu nasci Já existia César e Paulinho Fazendo um sucesso Pra todo o Brasil Vamos aplaudir César e Paulinho Esse aqui é o mais recente CD Padre eu quero rapidinho Pois não Trazer um abraço todo especial Pra você e pro senhor Fala você Fica à vontade Nós somos de casa Do nosso grande amigo Zelão 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 da Bota Da Butina Da Butina Ele perguntou seu número 41 O Zelão é 41 do padre Zelão Grande abraço pra você Manda umas 10 Butinas pra mim Isso Vamos aplaudir o Zelão Zelão O Zelão da Butina Faz o maior sucesso Eu já ouvi falar dele Ele já me mandou abraço Outras vezes Mas não conheci o Zelão ainda Manda um abraço pra ele Eu quero conhecê-lo pessoalmente Gente boa Esse aqui é o CD mais recente Depois vamos cantar alguma delas Esse é mais recente A Lugarzinho que eu amo Depois eu vou pedir Essa aqui daqui a pouquinho Essa é boa Essa é boa Mas antes eu quero que vocês cantem A Loira do Carro Branco A Loira do Carro Branco Capricha que é essa daí Vamos lá Segura Um trem Viajando solitário Mergulhando na tristeza Uma curva na estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me teve uma carota Eu atendi com despreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o mundo Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia do rio Enquanto eu fui buscar a água Então fez que ela pediu Ouvi cantar os primeiros Querido e suando frio O meu carro ela sumiu Segura Segura César e Paulinho ao vivo No festa sertaneja Como o padre Alessandro e César e Paulinho Chique no Rústio Falou! Falou também! Só vendi um bilhetinho Na escala eu me encontrei Quando acabei de ver Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe Do golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me descer amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Brasque muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Muito bem! Obrigado, Maestro César e Paulinho Olha só, hoje o Festa Sertaneja Tá uma festa e está sensacional Porque nós temos aqui neste palco Estamos acabando de receber César e Paulinho Daqui a pouquinho tem Mateus e Cristiano Daqui a pouquinho tem Altair e Alexandre O programa hoje Vai ser mais que especial E hoje nós vamos abusar Usar e abusar Do César e Paulinho Porque já faz um tempo Que a gente não se encontra Não é isso? E hoje então eu tenho Eu selecionei umas 15 músicas ali Mas a cada vez que eles começam a cantar Eu vou lembrando de mais uma Então daqui a pouquinho tem mais César e Paulinho A música que eu escutei O César e Paulinho Lá no Goiás Você não conhece essa? Que música é essa? Ah, é essa aí Vai de roda Vai de roda Não encoste na parede O salão é muito grande Pra dançar que a linha verde Não se encoste na parede Para, 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 para Não é você que vai cantar, miserável Você bota o tom alto Não é assim Qual é o tom deles? Bota o tom deles no trechinho É mim, mim Eu morei Deixa eu explicar pro Brasil Que eu morei um ano em Goiás Numa cidade chamada Britânia E lá só tava César e Paulinho Foi a primeira vez Que eu escutei César e Paulinho Lá em Goiás Na cidade de Britânia E tinha uma danceteria Na beira do lago Lá todo final de semana Todo mundo ia E eu ia também, é lógico E tinha um salão de madeira Mas essa música tocava Há cinquenta vezes E no show hoje, hein, Padre Nosso show A gente fala assim Pra quem quer dançar agora Então a gente diz assim Cantando, ó Vai de roda Vai de roda Não se encoste na parede Porque aqui é muito grande Para dançar a linha verde Não fecha a sua cabeça Assim Ó, só um trechinho Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Ê, soldado do Goiás Ó, ó Ó, ó, ó Vai de roda Vai de roda Não se encoste na parede Porque o salão é muito grande Para dançar a linha verde Não se encoste na parede Que a parede Solta a porta Encoste aqui no meu braço Que essa noite dorme só Tropeiro só fala em burro Carreiro só fala em boi Ouça só fala em namoro E não só voltar o que foi Você diz que sabe, sabe Tem outro que sabe, mas Tem gente que tira a ponta Do laço que você faz Vai de roda 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 Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Para dançar a linha verde Não se encoste na parede Que a parede solta a porta Encoste aqui no meu braço Que essa noite dorme só Deixa eu chegar aqui pertinho do César e Paulinho Eles estão conversando, estão fazendo fofoca aqui da vida dos outros Principalmente o Paulinho, que gosta de falar mal da gente Vem pra cá, César e Paulinho Olha só, esse é o mais novo presente do César e Paulinho Você trouxe o meu presente? Hoje não Eu dormi aqui Ah, você dormiu aqui? Então tá certo Hoje azedou Deixa eu falar Essa música A Lugarzinho que eu amo Eu escutei esses dias Na rádio Fui até na Rádio Gazeta Estava passando aqui pela Paulista E a Rádio Gazeta estava tocando A Lugarzinho que eu amo Mas a música é muito boa demais Posso pedir ela? Com certeza Essa música É pra pessoa Ouvir com calma Naquele lugarzinho gostoso Lá no sítio No seu rancho de pesca Que todo mundo quer um pouquinho de sossego Aqui no Brasil Então pra prestar bastante atenção nessa música Que a gente acredita muito nesse segmento Que está faltando Maravilha No gênero, no segmento Que legal Ah, Lugarzinho que eu amo Vamos aplaudir César e Paulo Ah, sim Que é de vocês Vai lá Lançamento Eu moro num lugar Bem pertinho Fácil de chegar lá Se algum amigo quiser me visitar Preste atenção que a estrada não é batida Não é longe até ali É só seguir o voo da juridinho Quando escutar o canto do ventivinho Aí já faz parte da minha vida Lá tem laranja e a esposa Lá tem laranja limão Já botecaba Tem fogão, tem mamão Árvores finas enfeitando, sentando Tem passarinhos cantando Em rio Em rio para pescar Em rio para pescar Fogão e lenha Eu moro num lugar Eu moro num lugar Cabocla linda Para me completar Se tem perigo Por ali a onda Melhor amigo Avisa pela batida Não é longe É bem ali É só seguir o voo da juridinho Quando escutar Quando escutar o canto do ventivinho Aí já faz parte da minha vida Lá tem laranja limão Já botecaba Tem fogão, tem mamão Árvores finas enfeitando o sertão Tem passarinhos cantando Tem rio para pescar Fogão e lenha Pra gente cozinhar Cheiro de flores Se exalando no ar Há lugarzinho que eu amo Há lugarzinho que eu amo Há lugarzinho que eu amo Eu quero ver uma música com César e Paulinho Maravilhosa Com César e Paulinho? Já veio Depois nós vamos sentar ali Vamos cantar um pedacinho Dá um ré maior aí Faz aí Guardei Essa é ré, né? Olha aqui é Ré maior, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá É boa assim? Guardei meu coração As águas da paixão Bonita, linda a canção Essa é boa, não é? Essa é sua? Eu acho que é dó maior Gente, o Alexandre Alexandre não É o ré, não é? Eu sempre confundo Quem que é o Altair Quem que é o Alexandre Esse é o Alexandre Vou cantar o refrão O refrão Acho que é sol Pega sol, hein Vem pra cá Sol maior Nunca mais Nós dois Outra vez Outra vez Nunca mais O amor Que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais É um grande compositor Sabe quem que é fã Dessa música E que toda vez Liga pra gente E pede essa canção A esposa do milionário A esposa do milionário Do milionário Zé Rico A Roseli Roseli Um beijo no coração Pra toda a família Quer te agradecer Que você uniu hoje Pela primeira vez Estamos juntos Num palco César e Paulinho É verdade Todos os programas Que nós fizemos Nunca consegui colocar César e Paulinho E Altair e Alexandre juntos Pois é, primeira vez Primeira vez Pronto Muito bom Parabéns, obrigado Já está sendo um programasso Vamos aplaudir César e Paulinho E Altair e Alexandre Segura Fazendo um botão aqui Com o Altair e Alexandre César e Paulinho Agora vai ficar bom Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Segura com vocês Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá A próxima Não para não, miserável Quando começa a ficar bom Não, essa eu não quero mais Eu quero a outra agora Outra, outra, outra Amor distante, vai lá Tchá, 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 tchá Amor distante Segura, senhora Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E coisar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço E depois um forte abraço Se não me acompanhar Adeus, paulistina Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arreio o burrão Portando estradão Saio a galopar E vou escutando Um gado perdão Sabia cantando Do jeito de dar Você me pede na carica Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Morando e mata O seu humil Muito bem Deixa eu aproveitar Eu tô aqui do ladinho Do César e Paulinho Do Altair e Alexandre Agora eu vou pedir Uma de cá Outra de lá Começando daqui pra lá E é bom que tá Todo mundo misturado Doces palavras Faz um trechinho pra mim Altair e Alexandre Adoro essa música Aquelas emoções Bonitas na minha cabeça Olha que show Hoje me tiro o sentido Só penso em você Lembra aquele amor Da noite Que nos conhecemos Foi tão lindo Amar Até o amanhecer Show de voz Sua voz macia Me dizia coisa Eu guardo até hoje No fundo do meu coração Suas doces palavras Lindas com emoção Suas doces palavras Lindas com emoção Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixa me envolver Deixa me envolver Pela magia Minha bonita Que vem de você Cadê os aplausos Pra Altair e Alexandre César e Paulinho Eu sei que tem uma música Que na verdade O sucesso É na voz Ou nas vozes Dos pais de vocês Com certeza Do Craveiro e Cravinho Tem que chamar o Craveiro e Cravinho Pra cá Tem que vir Tá tudo bem com eles? Tá tudo Graças a Deus Quero mandar um abraço aqui Pro Craveiro e Cravinho Eu tenho certeza Que é uma música Que todo mundo pede pra vocês Onde vocês vão no show Todo mundo pede o franguinho na panela Não tem jeito É igual eu Não aguento mais O que é que eu sou sem Jesus Meu Deus do céu Onde eu chego Canto o que é que eu sou sem Jesus O que é que eu sou sem Jesus Meu Deus do céu Nossa Franguinho na panela Canta franguinho na panela Pra nós Vai lá Na palma da mão Tchau 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 Palão Craveiro e Cravinho Estamos aguardando vocês aqui Franguinho na panela O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cara já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus que sente nela Tem dia que o meu almoço É um pão com morta dela Mas lá no meu ranchinho A mulher que os fininhos Tem o que? Tem frango Cadê o barulho pro César e Paulinho? Alô César e Paulinho Eu tenho um burrinho Prêmio Bão de arabe Bão de céu Pro leitinho das crianças Na capinha Cibereta Alinhada no terreiro Papagaio Tagarela Eu ando de qualquer jeito De botinha Ou de chinela Marroça se apoia a perna Ou abertando a cibera Mas lá no meu ranchinho A mulher e os fininhos Tem frango Tem frango Na capela Segura César e Paulinho Eu fico sem serviço A tristeza Me atropelha Eu pego os picos pra fora Deixo o ser da curutela Eu levo meu viradinho Meu fundinho de tigela É só farinha É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na tela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem frango Na panela Altair e Alexandre Deus me livre É com você Capricha Aqui nós estamos fazendo ao vivo Pegando eles tudo de surpresa Pega a banda de surpresa Pega o artista de surpresa É desse jeito Mas assim que é bom Capricha Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Mas vivo a fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu Te amo Mais viva Puxi Desse amor Não dá pra ficar É ruim até que fazia A segunda voz Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu quero esquecer Não posso voltar Não posso voltar O título é louco É isso Louco Tá todo mundo louco Todo mundo louco Todo mundo louco Vamos pro palco Que vocês cantam Vem aqui pro centro Vamos aplaudir César e Paulinho Cantando a música Louco Com vocês Podem me chamar de louco Eu não acho ruim Por ela sou o que sou Gosto de ser assim Vivendo na paz de Deus E na boca do povo Ela me chama de amor Fico ainda mais louco 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 Barrido por ela Minha loucura é ela Minha lucidez é ela Louco Louco Quando ela me aperta E nessa paixão tão louca Minha camisa de força São os braços dela Com a essência da paz Na paixão e loucura Ela faz em mim A fórmula A fórmula de sua ternura E com o meu do seu beijo Carinho e calor Faz desse louco Faz desse louco Barrido O seu ídolo de amor O seu ídolo de amor Louco Louco Barrido por ela Minha loucura é ela Minha lucidez é ela Louco 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 Quando ela me aperta E nessa paixão tão louca Minha camisa de força São os braços dela A ciência faz clome Sem alma E sem emoções Só existe uma luz divina Entre dois corações Quem desistiu do amor Não acredita em Deus E quem não ama ninguém É mais louco que eu Louco Louco Barrido por ela Minha loucura é ela Minha lucidez É ela Louco Louco Quando ela me aperta E nessa paixão tão louca Minha camisa de força São os braços dela É ela É ela É ela César e Paulinho Já já tem mais. César e Paulinho. Fique à vontade. César e Paulinho. Fique à vontade, o palco é de vocês. Obrigado. César e Paulinho, com mais um CD novo lançando aí. Agora está fresquinho, saindo do forno. Você vai me querer. Capricha. Palmas para César e Paulinho. Esta noite eu não volto pra casa Vou pegar as asas do amor e voar Aconteça o que acontecer Não importa o que se um clima rolar O chão da noite e os amores da rua O feitiço da lua o coração não vê Por isso antes de qualquer loucura Amor eu preciso saber de você Você vai me querer Você vai me querer Se você não quiser Tem quem quer Tem quem quer Mas eu quero você É paixão, é um louco desejo Um rodízio de beijos eu vou inventar Não é uma, nem duas, nem três Quatro, cinco ou seis Que vão me acalmar Só você Alivia essa barra E da fim essa farra Vou dizer porquê Hoje em mim Você manda e me espanta Amor Tudo vai depender de você Você vai me querer Você vai me querer Se você não quiser Tem quem quer Tem quem quer Mas eu quero você Muito bem Mas boa moda, hein? Muito boa, né, pai? Caramba, sensacional Mandar um beijo pro nosso querido João João Ferreira Tudo bom, João Ferreira? Um beijo pra você, viu, João? Grande irmão do César e Paulinho Muito bem, João Seja bem-vindo Aliás, deixa eu mostrar a plateia Começar pelo João Olha lá, o João Mostra ali a plateia Tem a esposa do Paulinho Que tá lá em cima A loira do carro branco A do César A do César também Tá aqui Mostra lá Agora do lado de cá Do lado de cá Isso, mostra do lado de cá Pronto Beijão pro seis, meninas Eu vou te falar O Brasil não vai pra frente Tem muita gente desocupada A hora dessa plateia Cheia de gente assim Aí, ó Mas é tudo gente boa Tudo gente boa Mandar um beijo pro nosso querido Que trabalha aqui também na Gazeta Pro nosso querido Rony Von Rony Von Vamos aplaudir o Rony Von Rony Von Mas o nosso abraço Que é amigo nosso É verdade, é Cátia 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 Ah, essa semana a Cátia tá de aniversário aqui Vamos aplaudir a Cátia É o programa Quantos anos mesmo, diretora? Vinte Trinta e sete anos de programa De programa? Trinta e sete anos, é isso? Trinta e sete anos de programa Mulheres aqui na Gazeta Vamos aplaudir Essa semana É um beijo Muita festa A gente já pediu perdão pra você Pois não Pedimos desculpa Então você perdoou a gente Dos pecados Fez uma oração E a gente pediu com carinho Pra que a gente cante um pedacinho de uma música Ela não fala besteira Mas a gente já pediu Você autorizou Aquela puta que pariu O pisar no freio, Zé Pode ser E eu não posso falar essa parte Só no freio, Zé Só no refrão, só Elas falam essa parte com vocês E eu falo a outra parte Tá bom Combinado? Pega o Mi Vai lá Puta que pariu Pisa no freio, Zé Veja em nossa frente O tamanho do buraco Puta que pariu Pisa no freio, Zé Se o pé de bode cair Nós vamos tudo pro saco Puta que pariu Pisa no freio, Zé Veja em nossa frente O tamanho do buraco Puta que pariu Pisa no freio, Zé Se o pé de bode cair Nós vamos tudo pro saco Agora é o seguinte É bom a gente explicar Porque as pessoas não entendem O puta que pariu É aquele negocinho De segurar no carro É, o povo tem O povo é muito maldoso Vocês são maldosos demais Todo carro tem aquele negocinho Que você segura Aquilo chama puta que pariu Eu não sei por que Que vocês ficam assim Todas assanhadas Achando que estão falando palavrão Isso não é palavrão Puta que pariu É aquele negocinho De segurar no carro Entendeu? Eles cantam Segura no puta que pariu E pisa no freio, Zé Tá vendo, Milson? Porque olha pra frente O tamanho do buraco Ali tá Milson também Vamos aplaudir a Milson Que tá aqui também O braço direito Do padre Alessandro E o esquerdo também Vem pra cá, Altair, Alexandre Que agora nós vamos encerrar O programa daquele jeito Fazendo um modão Posso oferecer uma música? Oi? Posso oferecer uma música Assim, fazer uma homenagem Agora A Rosa Rico Pronto Ele gravou várias canções Minhas Ele gravou uma canção Que eu amo muito Ah, o diretor tá falando Que pode ficar mais cinco minutos Sete minutos Não dá pra cantar mais Anjo Loire É, olha aí Pode ser Anjo Loire? Pronto, essa é boa Ah, essa é muito boa Anjo Loire Capricha, vai lá Canta o Anjo Loire Depois nós vamos cantar mais Anjo Loire E o César de Paulinho Pode ficar aqui junto com a gente Também Aquilo mesmo Venha aqui pro Tapete da Fama Esse aqui chama o Tapete da Fama Só famoso que bota o vento Tchau A casa que meu bem mora Não tava do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um bom coração Expressei meus sentimentos A quem passa por aí Vai saber que já tem dono O amor que mora aqui É um anjo loiro Dos cabelos chateados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de dedado É uma paixão Que rasga o peito Pelo abenço Trinta e cinco de cintura Cem por cento Que eu conheço Esse amor me mata A saudade dói O solidão corrói A paixão maltrata Ah, entrou no meu peito Entre um passarinho Fez o seu vinho E não tem mais jeito É um anjo loiro Dos cabelos chateados Um metro e setenta e cinco Ah, entrou no meu peito Fez o seu vinho E não tem mais jeito Feito um passarinho Fez o seu vinho E não tem mais jeito Um metro e setenta e cinco de cintura Um metro e setenta e cinco de cintura Um metro e setenta e cinco de cintura Estrada da vida Segura, vai lá Capicha Todo mundo aqui na frente Aqui, isso Pra gente poder encerrar assim Alô Alô, Brasil Obrigado, Brasil Pela audiência Obrigado, César e Palminho Meus irmãos queridos Obrigado, Altair e Alexandre Obrigado a vocês, querida plateia E nós vamos ficando por aqui Mais ou menos assim Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo sem dor Minha estrada Meu cansaço me retorinou Minhas pistas se escureceram Mil mil milagres E o final da sua vida Segura, César e Palminho Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado à plateia mais querida Aqui da TV Gazeta O Festa Sertaneja Este é o exemplo da vida Para que quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos É aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos É aquilo que vem merecer Mas esse peito cercou minha escrava Minhas pistas se escureceram E o final da corrida chegou Cadê o barulho? Obrigado, Brasil!